É verdade, Ricardo, a gente entende vocês, a gente entende, mas só primeiro o jogo delas lá, elas estavam perdendo tabelas, viraram o jogo, foi lindo e maravilhoso. E vamos lá, pra tudo ter um propósito. Vamos lá, pra tudo ter um propósito, essa é a baleta! Vamos lá, vamos lá! Tá na hora do técnico. Vamos lá. Ufa! Ufa! Vamos filha, confia, filha, vamos! Vamos, Duda, vamos filha, vamos lá! Você vai ver, mas você vai te chamar. Ufa! 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 É verdade, tem que ter calma. Vamos, 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 Adreta, Alita, bora lá, Terceiro Bocha, bora que bora. Boa tarde, Terceiro Bocha. Boa tarde, Terceiro Bocha. Acho que o pessoal demora mais, né? Os dois lados estão lá, ótimas, essa caixa é maravilhosa. Tira o pé! Tê, tê, tê! Olha o gás! Essa não chega, não! Essa não chega também, não! O saço é grande, mas é prazeroso, viu? Essa é mais forte. Essa pode ser que faça duas. É curta, né? Uma bola, vamos lá! A bola da faca ficou ótima lá. A bola da faca foi aqui, a tua bola. Claro! Amém! Vamos, Duda! Vamos, Duda! Vamos, Banda! Angélica, tô sentindo falta de passar aqui na live. Dona Lourdes, boa tarde! Vamos ter calma. É verdade, sal barato. É verdade, bora lá. Vamos, vamos e vamos. Dá licença aí, árbitro. Aí é feminino. Dá licença aí, árbitro. Obrigada. Aí é a mulher. Poxa! Hã? R$10,00 eu já tô recebendo aqui, tô recebendo R$6.000,00 e pouco pra fazer aqui, mas o senhor vai lá estragar por R$10,00? Tá pagando R$10,00 mil? R$1,00? 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 E que é? Eu tô aqui trabalhando, filha. Ah, o senhor veio com R$10,00. Vamos, Banda! Vamos, Banda! Vamos, Banda! Vamos, Banda! Vai dar correta. Vem, 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 vem! Tó, pó, 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 pó! Gol! Aí é descida, aí é descida. Olha descida. Aí é descida. Você sai, tu dá? Você sai, filha? Essa é sua, filha Essa é sua, Duda Vamos tudo Ah, dá pra ir a ponto Dá pra ir a ponto Dá pra ir a ponto Agora aquela bola lá Pente a carta, pente a carta Confira, penta Aí, ó Vamos mandar O pessoal, coloca a ponto Sai, sai, sai Vai nela Vai nela, amor Vai rafar Duda, vai rafa Firme, filha Pressiona ela, amor Ela comprou a nossa É só isso, Júnior É Tinha Bora que bora Sabe, vai pegar alguém aí Fica a tua escola no nosso chão Você vai bola e balinha Vamos lá, Duda Vamos lá Vamos, Duda E o homem tem que fechar o homem Posiciona ela, se torna Bola e balinha Mas eu tô falando pra ele lá Posiciona ela Tá lá Vai bater de novo Ela se fechou Ela se fechou E ela passa no meio, ó Passou É, Duda Vamos Confira, filha Nossa Aí, meu amor Confira Ó Tá todo mundo na live Tá ali, tá Bernardo O Ricardinho O Edinho O Disseu Tá dando boa tarde pra todo mundo Bora, Duda Tem que posicionar ela, vó Mas o O chão, ela tá lá Vamos, Dudinha, Thalita Chuchinha Chuchinha? Tava lá que você fica Eu que não vou atrás de uma chuchinha Nessa hora, né, Duda Não precisa mais falar Que ela é piranha, Duda Não, tu é piranha demais Tua piranha Mas a gente já viu Aí não vai dar piranha pra cá Mas é Não, não vai pra piranha Já morcei da época Eu tô velha Não, vai dar piranha Não, não vai dar piranha Eu tô velha Eu tô velha Eu vou dar piranha Ai, Dudinha Pra dentro, Vonda Doida, dois Doida, dois Nossa, meu lápis Tá ressaltado O cara falou Dois a dois Boa noite Não, tô aqui Boa noite 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 A gente não faz Boa digressada Vai lá e creio Tudo agora Vai ter que bater ali E parar Vou sentar um pouco Faz um pouco pra mãe Filha, bora É que eu tô falando outra coisa Que o cara Pentear bem Ganha Essa pra trás Pontear bem Vamos, Duda Confia Vamos, Duda Confia Vamos, Duda Confia Vamos, filha Pega na cara da bicha Tá bom? Tá ótimo Sobe, bebê A sua bola jogando lá, Vonda Deixa a mão porque é bom Sobe, bastante boa Super Bye-bye Bye-bye Aqui cai lá Joga tá aqui retinho no balinho Eu acho que tá grande lá Você vai bater Tudo a bola e balinha aqui, filha É Tem que posicionar ela a bola e balinha Quer que ela pegue a bola e balinha Daqui, filha A bola e balinha Tomei Aqui Não vai posicionar ela Mas ela fica lá Ela começa a fazer essa na neta ou? Não Porque a gente fica lá e bola e balinha Agora ela fica lá e foi bola e balinha Tá, mas lá Tá vendo? Vamos Duda Duda, filha Bola e balinha, filha Tá bom, filho Até quanto pichar? Ah, tá Ah, tá Desculpa A gente pensou A gente pensou que era na bola Desculpa Ai, eu olhei muito bem se eu fosse na bola A gente pensou que era pra puxar e pegar essa bola Desculpa Não, ai Entendi Entendi Nossa Tu é burra, hein Carol Nem tu pensou Para de ser louca Que nem tu imaginou isso Não Ela fez outro jogo, tá, gente Ela foi pra puxar, pra subir Subiu a bola lá, fez o ponto Fez, ela fez isso Porque o francha ela pude pra ela bater na prancha Essa vai andar bem Essa não vai fazer não É brincadeira minha É meti lá É meti A Carol não sabe de nada É burra É, né Nem eu e nem tu, né Socorro Eu tento sim O que que eu tô falando? Ricardinha não sabe de nada, Carol Menino, o que que tu tá fazendo assistindo o jogo de mulher? Vai dormir Vai treinar Vai treinar Porque você agora Porque você agora é ponteiro E você não é mais atiradora Tá o sumo Olha Tá o sumo Vamos, sou o filho nosso Que se vai ficar pra eles Manta um abraço pra ela O Xeleta mandou um abraço pra você Ó, Xeleta, a fila tá aí, ó Eu estou assistindo vocês Vamos, Fanda, capricha! Pede o jogo Vai por onde? Vai por aqui, ponto? Capricha, Fanda Faz pra nós Como assim, gente? Se for caminho, for bom, é boa jogada Deixa ver A força é boa Passa aí, passa Passa, passa que faz Aí, entrou sim Dois Passa Fica aí, doida Poder jogar O caminho foi perfeito O Ricardinho vai pôr uma periquinha Pra jogar no feminino Sérgio Sérgio, boa tarde Sérgio Dia 7 do nove Em São José dos Campos Acho que vai Vai, Sérgio Dia 7, estamos lá, hein, Sérgio Como diz a pó É menina Passou Uma bola Uma bola só É menina Vamos, Duda Vamos Presta atenção Tá navegando Cadê hoje, ó Você não vai navegar? Vamos, Fanda Mas, ó É original Toma, por exemplo Não carregou Não dá nada Põe aqui mais, ó Aqui, ó Carrega aqui Carrega aqui, do céu Quer cargar? Põe aqui, menino Deixa eu ver como é que tá a bateria aqui 44% Ó Tudo isso aqui foi improvisado pra mim Tá? Tu que fez isso? Não, foi o O senhor É o Pernambuco Pernambucão Duda Vamos, filhota Isso, Duda Vamos Vamos, filha Vamos, arrebeta aí Ela aí Toma aqui Espera aí, vê Vamos, filha O Ricardo falou que tu tá todo enxado Quem? O Ricardo Falou pra quem que tem enxado Vamos, filha Vamos, filha Vamos, filha Vamos, filha Boa, boa Boa, Dudinha Isso aí, filha Bora, rebenta Cresce aí dentro Bora Bora, filha Bora Bora, bora, bora Bora que tá Não, esquece a voz A gente vai deixar A marca vai chorar em casa Você toma O analgésico Vai dar Vamos, filha Vamos, filha Vamos, filha Vamos, filha Vamos, filha Vamos, filha Não, fica aqui Você vai sair daqui Tá bom assim, meus amores Ou vocês querem assim A câmera Pede aí, pede Vocês pediu Ai, ai Bolão Bolão Ei, 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 ei Vai, ei, 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 ei Bolão Bolão Aê, Flaterna Vamos Vê, tu não foi falar isso, né Falei Vê, tu já veio Vê, tu já veio Vê, vê Aí eu vou passar a banteiga Ela vai arrasar Ela vai arrasar Silêncio Grande abraço pro meu irmão Vê Então, pede O Ricardo está mandando um grande abraço para você Falou que você está todo inchado Bebeu demais Bebeu demais Ó o extra, o extra ali Ó o extra, gente Ó, gente Ó, eu faço Eu só vim fazer a live por 3 mil reais Eu não vim de graça Eu estou trabalhando Estão me pagando aqui 3 mil Eu coubei 5 mil Aí eles falaram assim Por 3 faz Eu faço faz por 4 Pagaram 4 mil reais Estou aqui na live Ó, colocaram extensão aqui pra mim Pra fazer isso aí Vem Vamos, Vandinha Vamos aproveitar Vamos, Duda Faz aquele caminhão lá Colocou pra carregar? Colocou pra carregar? Vê Menino Foi pra carregar Vamos, Manga O Ricardinho está gritando aqui na live Vamos, Manga Está ali na mão Vamos, filha Acho que está Deixa a casa da Duda Boa, Duda Bolão, filha Bolão Bolão Aí é descida Aí é descida Aí é descida Aí é descida Ô Só coloca o dezoitinho lá Por favor Coloca o dezoitinho lá Passar a manteiga pra cá O Duda É cheio de graça, né, Ricardo? Ô Vou colocar o nariz vermelho em você Palhaço Boa Aplausos Por que o homem tem mania de ficar querendo até posicionar a mulher na hora do tiro, gente? Ai, que coisa chata, inconveniente Enquanto continua a do Mongamar Não, deixa aqui quando ela vir pra cá Por que? Desculpa aí, gente A Carol puxou o som demais, aí ficou fora da bocha A Carol nem enxerga, gente Eu tô de óculos escuros, gente, desculpa Ele falou, cá tem o jogo Gente, que menino chato, manda ele vir aqui ver o jogo Puxa, menino chato Tô dando rato Vamos, filha, confia Não, confia, dúvida E você? Não, vai, ponto Nossa, quase que assoprou Vai com ela, banda É ter salário É curta mesmo É porque aquele meinho ali é mais pesado Caraca, três bolas Vamos, filha, corta o ponto lá pra nós Vamos, filha, corta o ponto lá pra nós E aí, gente, eu não tô vendo a bola Fico agoniada É boa? Feche o peito Passou Boa, filha Boa, filha Eita, Jesus Eita, Deus Nossa, meu celular tá todo Aqui, ó Comprei, eu fui comprar Eu fui comprar não, eu já tinha já Vou ter que tirar a calça A minha sorte Só que tivesse feito Não, é da Duda Você pare, é da menina O B que mandou por aí pra ela B, é da Duda, não é? Pega pra tua mãe Tua mãe quer Mas vai bater Mas vai bater, gente Se ela pega o palco Dá duas lá Quatro pontos? Duas postas Tá aqui no meio da cancha Tá melhor Gente, ainda tem mais jogo, hein? Ainda tem o jogo que o Botacogo e o Grã Mais um jogo, hein? São três jogos, aliás Que hora que tá Vamos, Vanda Vamos, Duda Confia, filha Confia, meu amor Vamos Isso aqui é minha, né? É sua Vamos, Duda Vanda na cara, Duda Vamos, Duda Vamos, Duda É aquele tiro, filha Vai sim Ainda vai ter mais outro Vai ter o de Botacogo Botacogo e Grã Não, não tem É dois terceiros É dois terceiros É dois terceiros Boa nota Boa, filha Boa, filha Aí, filha Me batida, meu amor Arrasa Arrasa, Duda Aí dentro Arrasa Você é dez Arrasa, Duda Vamos, Duda Arrasa Arrasa, filha No carregador é tudo Ah, vai ser dois terceiros, né? É que senão ia passar o mesmo Aí, tá bom Vai mais dentro Aí dentro, filha Bora lá Vamos pegar esse palinho Não carregou? Tá carregando, não, filho? Tá demorando isso Essa cladera Tem o seu, tá lá dentro Não, mas colocou o seu, tá lá dentro Ah, que porra A bola pulou O que você faz? Põe o móvel aqui, ó Carrega rapidinho Não, filho Pega seu carregador, tá lá dentro Acabou seu tamanho Esse é o quê? Esse é o dele, ó Aqui, ó Só tinha esse jogo Só tinha esse É o tamanho do possível Quantas pochadas tem na mão? Duas? Tirar essa pra cá E fica duas passas Eu quase ia pra lá A gente quase ia pra lá Aí a gente foi achar ela Comer coxinha Aí depois a Betinha Chegou pra falar Não tinha Nossa, mas uma delícia Pensa bem gostosa Bem Mas tava boa Não tava puxa? Eu ia ter chamado nós Poxa, a gente Precisa que você estivesse dormindo Porque a Neia tava lá Poxa, tava no banho Filha Opa! Uma preta É nosso Uma só Vamos São duas bolas pretas Duas Dá pra acabar o jogo Vamos embora Vamos embora Uma preta Vamos, Duda Vamos, Duda Ali, ó Eu acho que é preto e preto Duas pretas Aquela gana Tu acha? É branco Eu acho que é na direção da branca A preta tá na diagonal Tá no canto, meu bem Se ele põe no canto Se ela põe no canto Não, não conta aqui Não conta o bracinho Assim ou assim? Bora Bora fazer aí Confia, Duda E a bola dela sobe Esquece Então, mas tem que ser por cima Porque ela não precisa subir Márcia Márcia Qual o placar? 8 a 4 Para Grã Maria Tuardais Jogar sua última Boa, Duda Ai Ai Ai, Deus Sorte Obrigada, Deus Isso não é sorte Foi Deus Bora Ficou melhor ainda Valinda Slava Não, uma conversa aqui e a outra conversa lá Não, uma conversa aqui e a outra conversa lá Tá bom Eu espero que a arma faça com solução Só vai ter mais pessoas se a gente ganhar esse É Se a gente ganhar esse Não, não tem mais pessoas Não, vai acabar Isso é porque Nós ganhamos um e perdemos um Ah, quem ganhar esse, é verdade Quem ganhar esse é Ela vai lá no canto Bora pegar esse palinho Bora, Vanda Bora, Duda Vamos pegar o palinho, meus amores Vamos Vamos lá Vamos Vamos Roberta Boa tarde André Luiz Boa tarde Essa é a nega, gente Essa é a nega O placar é 10 para cá Quatro para Moncagua E vamos virar agora Bora, meninas Bora Vamos lá Bora chitar Aquela nossa ponteou muito ontem Muito Vamos lá, Vandinha Vamos Vamos lá, Vanda Vamos lá, Vanda Vamos lá, Vanda Você acorda Vamos, Vanda Mais um Vocês estão cegos Olha, Carol Só pedindo zoom Mais um Bolão Mas, gente Zoom ela vai entrar na contra Daqui a pouco Bolão Vamos, Vanda Vamos, Vanda Vamos, Vanda Vamos Linda, Vanda Boa bola, Vanda Você é ótima, Vanda Você é ótima, Vanda Vamos por outra, Vanda Vai lá, Vanda Eu acredito Eu estou pedindo mais um Ah, vá, merda Vamos, Vanda Vamos, Vanda Boa Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vamos, Vanda Já lá vem pra cá Boa tarde, Luiz Vamos, Tudinha Vai, Tudinha Vai, Tudinha Vai, Tudinha Vai, Tudinha Aquela que falou Vamos, Tudinha Vamos, filha Vamos, Tudinha Confira, Tudinha Sem pressa, meu amor Vamos lá Ai, pega Pega, pega Alguma coisa Pega Ai, pega Ai, que lindo Ok Vai Mas eu quero esse ponto, hein Ai, Robertinho Ontem eu choquei Vocês não viram muito Nosso jogo, né Sai, Costo Sai, Costo Vai, vai, vai Enche, enche, enche Enche Vamos, Tudinha Vamos, vamos Vamos, multa Vamos, multa Vamos, multa Vamos tudo, a diferença é só um, hein? Bora buscar! Vamos! Dezoito a sexto pra... Dezoito a sexto pra cá. Dá uma olhada. Oh, meu Deus. Não, é a seis! É a seis! É a seis! Era quatro? Ele tinha marcado errado. Ah, tá! Vamos, Duda! Vamos, banda! Vamos lá! Vamos, Mãe! Vamos lá! Não dá, na cara, filha, confia! Vamos, Duda! Firme nessa mão, tá virando! Aí! Fica com um pedacinho, tá bom? Bora! Vamos, banda, capricha na sua! Tá virando, Duda! Tá virando a mãozinha, filha! Deu uma viradinha, Duda! Tá virando a mãozinha, tá virando! Que que é? Você não tá vendo? A minha mãozinha fica zoando! Tá doente sua mãozinha? Segura! Fica zoando! Passa na toalha! Eu não passo, mas eu não tô com a mãozinha! Ô, louvada! Para, Paula, para! Ai, caralho! Aqui tem isso aí! Tô falando aí, você vai me falar cá! Tete assim, ó! Tá na hora, já tá vendo? É boa agora, velho! Tô agora, fica cheio! Vem, 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 vem! Opa! Ainda tá bom viva! Ainda tá bom viva! Ainda tá bom viva! Essa também não faz! Sai, 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 sai! Boa! Capricha, Boa! Capricha! Boa! 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 Bar! Apigou o porcê? Não? Eu conheci. Caralho! Tu não acenta aqui, cinco Feito. É boa? Chama ela Duda, chama Duda a bola Vamos bolinha, chega bolinha, chega bolinha Chega, 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 chega mais, chega Aí Gosta não, tia Cicapá Essa bola é pesada, hein? Essa vale, hein? Essa bola é pesada, hein? Mais aí, mais aí Oi Primeira Branca, vamos? Pegou, pegou a bola Pegou, tirou a bola Merece calma Merecido, merecido, merecido Merecido, merecido Bora que bora Merecido, pode passar a festa Jogar na caça dela Merecido Galerinha, vai ter a festa de troféu, eu vou ficar na live, hein? Tô merecido Jogar o pé Merecido Jogar ainda não é por isso Toni Jogar o pé Toa Jogar o pé Obrigado.